Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 12 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje é um dia crucial para se conectar com sua verdadeira essência e descobrir as chaves para superar os bloqueios de abundância em sua vida, seja no amor ou no dinheiro. Você está respondendo a um chamado interior, seja nos estudos, na criação de um negócio ou em algum outro projeto significativo. Este chamado está guiando você para construir maior resiliência e preparação para o que está por vir. Você pode se sentir um pouco afastado das reuniões sociais e mais focado em um objetivo específico Essa abordagem, embora positiva, pode levar você a desenvolver tendências de excesso de trabalho e a sentir que falta algo em sua vida. Lembre-se que é fundamental estabelecer limites saudáveis e aproveitar o caminho que você está percorrendo. Diversão e prazer no presente são essenciais para manter o equilíbrio. Se você sentir que está se perdendo ou sem clareza, reserve um tempo para refletir. Este período de introspecção ajudará a identificar áreas de energia dispersa e a se concentrar novamente em seus objetivos com a mente clara. Praticar a certeza e o conhecimento claro fará com que você se sinta em casa consigo mesmo. Hoje, conecte-se com frequências que fazem você se sentir alinhado com sua verdadeira forma. Atividades como ouvir guias espirituais, escrever em seu diário ou praticar meditação podem ser extremamente benéficas. Essas práticas o ajudarão a liberar emoções negativas e a se reconectar com seu eu superior. A afirmação do dia para você é, estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação o ajudará a lembrar que você sempre tem a capacidade de reajustar seu foco e viver de acordo com suas verdadeiras necessidades e desejos. Tenha um dia cheio de introspecção e conexão, Aquário. Lembre-se de que a vida é um jogo e deve ser aproveitada. Se algo não está te deixando feliz, é hora de fazer ajustes e se reconectar com a alegria e o amor dentro de você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A roda da fortuna abre sua leitura, Aquário, indicando que você está entrando em um período de mudanças rápidas e significativas. Esta carta sugere que as circunstâncias ao seu redor mudarão rapidamente e pede flexibilidade e adaptação. Você pode passar por situações inesperadas que o forçarão a reajustar seus planos. Por exemplo, se você estava esperando uma ligação importante relacionada ao trabalho e ela não atende, não se desespere. A roda da fortuna lembra que essas alterações podem ser para melhor, abrindo novas oportunidades que você talvez não tenha considerado. A lua é apresentada como segunda carta, destacando um período de revelações e confusões. Sua intuição será especialmente aguçada e você poderá receber mensagens importantes por meio de sonhos ou sensações. É fundamental que você preste atenção a esses sentimentos e se deixe guiar por eles, mesmo que se encontre em situações emocionalmente carregadas ou tóxicas. A lua também sugere que você pode se sentir inseguro devido à falta de clareza em certos aspectos da sua vida, mas confiar na sua intuição será a chave para navegar nessas águas turvas. O 6 de espadas indica um movimento para frente, um afastamento de situações difíceis. Esta carta simboliza a transição de um estado de turbulência para águas mais calmas. Você pode estar deixando para trás conflitos ou problemas e caminhando em direção a um período mais pacífico e estável. É um sinal de progresso e melhoria e, embora o caminho possa parecer incerto, você caminha para uma fase mais positiva e serena. O 6 de copas conecta você com o passado, evocando memórias de infância, família e momentos de nostalgia. Este cartão sugere que você pode estar visitando lugares que foram importantes na sua infância ou se reconectando com pessoas importantes do seu passado. Esses momentos podem trazer consigo um mito de emoções, da melancolia à alegria. É um bom momento para refletir sobre suas raízes e como elas influenciaram seu presente, e para curar quaisquer feridas emocionais que ainda possam persistir. O 4 de paus encerra a leitura com uma nota de celebração e estabilidade. Este cartão é um prenúncio de reencontros felizes, eventos festivos como casamentos ou aniversários, e momentos de alegria partilhados com amigos e familiares. Apesar de qualquer confusão ou insegurança que você possa sentir, este período culminará em experiências positivas e gratificantes. Isso irá encorajá-lo a aproveitar esses momentos e a reconhecer o valor das conexões e relacionamentos que você tem em sua vida. Aquário, sua leitura de tarô hoje destaca um período de mudanças rápidas e revelações importantes. A Roda da Fortuna e a Lua indicam que você precisa ser flexível e confiar na sua intuição ao enfrentar situações inesperadas e confusas. O 6 de espadas sugere um movimento para frente, longe dos conflitos do passado, enquanto o 6 de copas conecta você às memórias da infância e ao passado. Por fim, o 4 de paus promete comemorações e estabilidade, lembrando que apesar de qualquer desafio, você encontrará momentos de alegria e satisfação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Aquário, é um excelente dia para abordar suas preocupações financeiras com a mente clara e focada. Você está respondendo a um chamado interno que pode estar relacionado aos seus objetivos financeiros. Este chamado está orientando você na construção de maior resiliência e preparação para oportunidades futuras. Mantenha fé neste processo e confie que os passos que você está dando agora estão abrindo caminho para a prosperidade. Você pode se sentir inclinado a trabalhar excessivamente para atingir seus objetivos financeiros, mas é crucial estabelecer limites saudáveis. Aproveitar o caminho para a abundância é tão importante quanto alcançar seus objetivos. Reserve um tempo para desfrutar de pequenas recompensas ao longo do caminho, isso manterá sua motivação e o ajudará a manter o equilíbrio. A chave para desbloquear sua abundância está em estabelecer uma conexão profunda consigo mesmo e com seus verdadeiros desejos. Atividades como meditação, registro no diário e visualização positiva podem ajudá-lo a alinhar sua energia com seus objetivos financeiros. Não subestime o poder dessas práticas para manifestar abundância em sua vida. Hoje preste atenção aos sinais e sincronicidades que o universo lhe envia. Você pode receber uma oportunidade inesperada ou uma ideia brilhante que o impulsione. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e lembre-se de que a sorte favorece aqueles que estão prontos e dispostos a agir quando as oportunidades se apresentam. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de junho são 4, 15, 22, 9, 32, 7. Amor diário. No reino do amor, Aquário, hoje é um dia para abrir o coração e deixar a energia amorosa fluir livremente. Você pode ter estado muito focado em suas metas e objetivos pessoais, o que o levou a se sentir um pouco desapegado de seus relacionamentos. Este é o momento perfeito para se reconectar e permitir-se receber e dar amor plenamente. Se você está em um relacionamento, passe bons momentos com seu parceiro. Pequenos gestos de carinho e atenção podem revitalizar a ligação entre vocês. Ouça atentamente o seu parceiro e compartilhe seus próprios sentimentos e pensamentos de forma aberta e honesta. A comunicação eficaz fortalecerá seu vínculo e trará maior compreensão mútua. Para os solteiros, é um momento favorável para se abrirem para novas possibilidades no amor. Talvez você esteja muito focado em outras áreas da sua vida, mas agora é a hora de permitir que o romance entre. Mantenha-se positivo e aberto e não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu. A autenticidade atrairá a pessoa certa para você. Lembre-se de que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e nutrir seu próprio bem-estar emocional. Quando você se sentir completo e feliz consigo mesmo, estará na posição ideal para atrair e manter relacionamentos amorosos saudáveis e satisfatórios. No trabalho No ambiente de trabalho, aquariano, hoje é um dia para refletir sobre seus objetivos e métodos de trabalho. Você está respondendo a um chamado interior que o guia em direção à realização de suas verdadeiras paixões e talentos. Esse chamado pode exigir que você ajuste seu foco e estabeleça limites saudáveis para evitar esgotamento e estresse. Se você se sente sobrecarregado ou desmotivado em seu trabalho atual, é importante encontrar maneiras de tornar seu ambiente de trabalho mais agradável. Isso pode incluir a personalização do seu espaço de trabalho com itens que o inspirem ou a implementação de novas rotinas que o mantenham motivado e focado. Lembre-se de que a criatividade e a inovação podem transformar sua experiência de trabalho. Estabelecer uma rotina que inclua tempo para autocuidado e reflexão é essencial para manter o equilíbrio e a produtividade. Passe algum tempo fazendo atividades que o recarreguem e façam você se sentir bem consigo mesmo, como meditação, exercícios ou leitura. Estas práticas não só melhorarão o seu bem-estar geral, mas também aumentarão a sua eficiência e criatividade no trabalho. Mantenha uma atitude positiva e receptiva em relação às oportunidades que possam surgir hoje. Você poderá receber uma oferta ou ideia que poderá transformar significativamente sua carreira. Confie na sua intuição e na sua capacidade de tomar as decisões certas que o levarão ao sucesso e à realização profissional. Saúde Hoje, Aquário, é um dia para focar no seu bem-estar físico e emocional. Você está respondendo a um chamado interior que o guia para uma vida mais equilibrada e saudável. É fundamental que você ouça o seu corpo e lhe dê os cuidados necessários para se manter em ótimas condições. Incorporar práticas de autocuidado em sua rotina diária é crucial para seu bem-estar geral. Atividades como exercícios regulares, meditação e alimentação saudável podem ter um impacto significativo na sua energia e no seu humor. Por definir limites claros e dedicar tempo a atividades que o recarreguem é essencial para manter o equilíbrio e prevenir o esgotamento. Se você tem se sentido desconectado ou estressado, considere dedicar algum tempo a atividades que o ajudem a se reconectar consigo mesmo e a liberar a tensão. Praticar meditação, yoga ou até mesmo uma simples caminhada na natureza pode ajudá-lo a encontrar paz e clareza mental. Ouvir músicas relaxantes ou praticar técnicas de respiração profunda também pode ser muito benéfico. Lembre-se de que sua saúde emocional é tão importante quanto sua saúde física. Reserve um tempo para refletir sobre suas emoções e expressar seus sentimentos de maneira saudável. Conversar com um amigo de confiança ou escrever em seu diário pode ajudá-lo a processar suas emoções e encontrar soluções para quaisquer desafios que possa estar enfrentando. Família e amigos No âmbito familiar, aquariano, hoje é um dia para estreitar os laços e a comunicação com seus entes queridos. Você pode estar muito focado em seus objetivos pessoais, o que o levou a se sentir um pouco desconectado de sua família. Este é o momento perfeito para se reconectar e passar bons momentos com eles. Reserve tempo para atividades que vocês possam desfrutar juntos, como uma refeição em família, um passeio ao ar livre ou apenas uma conversa franca. Ouça atentamente os membros da sua família e compartilhe seus próprios pensamentos e sentimentos de forma aberta e honesta. A comunicação eficaz e a compreensão mútua são fundamentais para manter relações familiares saudáveis e harmoniosas. Se houve tensões ou mal-entendidos no passado, hoje é um bom dia para abordá-los e encontrar soluções. A disposição de ouvir e perdoar pode curar feridas antigas e fortalecer os laços familiares. Lembre-se de que cada membro da família tem suas próprias perspectivas e sentimentos e que o respeito mútuo é essencial para a harmonia familiar. Também é importante que você reserve um tempo para cuidar de si mesmo no contexto familiar. Certifique-se de estabelecer limites saudáveis e dedicar tempo às suas próprias necessidades e bem-estar. Quando você se sente equilibrado e satisfeito consigo mesmo, você está em melhor posição para oferecer apoio e amor aos seus entes queridos. Compatibilidade Hoje, Aquário, a energia planetária favorece suas interações com certos signos do zodíaco. Sua natureza independente e seu desejo de explorar novas ideias encontrarão ressonância nos signos de ares e gêmeos. Essas combinações podem trazer conversas estimulantes e colaborações produtivas, pois ambos os signos valorizam a inovação e a independência. Com Libra, você pode encontrar um equilíbrio perfeito. A natureza diplomática e harmoniosa de Libra complementa a sua abordagem única e visionária, criando uma sinergia que pode levar a relacionamentos pessoais e profissionais de sucesso. Juntos, vocês podem encontrar um equilíbrio entre lógica e emoção, criando um ambiente de cooperação e compreensão. Na área do amor, sua compatibilidade com o Sagitário pode estar especialmente aprimorada hoje. Ambos os signos compartilham o amor pela aventura e exploração, o que pode levar a uma conexão emocionante e dinâmica. Este casal pode inspirar um ao outro a crescer e explorar novas possibilidades na vida e no amor. No entanto, você pode enfrentar alguns desafios hoje com signos como Touro e Escorpião. A natureza estável e às vezes teimosa de Touro pode entrar em conflito com o seu desejo de mudança e liberdade, enquanto a intensidade emocional de Escorpião pode ser avassaladora. Mantenha uma comunicação aberta e busque um entendimento mútuo para superar quaisquer diferenças. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida de você hoje, aquário, é o azul claro. Esta cor ressoa com sua energia criativa e visionária, ajudando você a manter a calma e a clareza mental. O azul celeste também incentiva a comunicação aberta e a expressão autêntica, o que pode ser muito benéfico em suas interações diárias. A frase do dia. Estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação irá lembrá-lo da importância de manter a mente aberta e receptiva às novas experiências e oportunidades que a vida lhe oferece. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!